Esquadrilha Viper... 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 Rifle... Trocate... 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 O que eu quero pesquisar? É... Micro Burst, tudo junto, tá? Burst... Isso... Então, nós temos mais alguns exemplos visuais aí, ó... Isso aí é um desenhozinho, né, que fizeram só pra poder... Ó, sangue de aviador, excelente. Muito bom. Deve estar falando a mesma coisa que eu falei aqui, possivelmente. Olha lá, a imagem anterior é essa aí, à esquerda dessa. Olha o exemplo visto do alto aí, tá vendo? É, esse tá bem visual, né? Isso aí, piloto, bateu de frente com a formação dessa aí, desvia, filhote. Desvia, não vai dar certo, tá? Ah, se ela estiver em cima do aeródromo, sei lá, pede pra ele te vetorar aí pra outro, ou então você fica em espera. Isso daí é muito completo. Tem outro exemplo bacana ali, dois abaixo e à esquerda. Esse que você tá. Dá a nuvem bem branca aí, esse. Cara, esse exemplo aí, ótimo. Você tem o CB todo completo lá, ó, tá vendo? Essa é uma imagem de ângulo largo. A câmera pegou um ângulo largo aí, da foto, né? Lá em cima você tem a bigorna começando a formar, tá vendo lá? Sim. Lá no topo dela você tem a torre. Parece um CB de base alta, tá? Mas olha o downdraft, como tá vindo até embaixo. Sim. Beleza? É bonito até. É. É bonito. Mas é perigoso, entendeu? Sim. E quando tá muito branco assim, geralmente indicativo de granizo também. Entendi. Ó, aquele ali é mais lindo ainda, ó. Essa aqui, por exemplo. Essa aqui é uma árvore. Olha, isso aí é lindo demais. Parece o mesmo, né, inclusive. Só que em um outro momento do tempo. Entendeu? Dá um downdraft muito forte, concentrado e com granizo. Beleza? Tem vários exemplos aí. Isso aí é o que ele causa, tá? Quando, pra quem tá no solo. Imaginei. Pra quem tá no solo é isso aí. Excelente. Excelente. Olha lá. A gente falou um pouquinho, ó. Abriu, desceu. Impact on the ground. Sim. É. Vendo aqui por essa imagem, é o que a gente imagina, né? Toda a pressão que tá dentro da nuvem, seja no âmbito vertical ou horizontal, descendo por um único ponto. Ou seja... Por um único ponto. Enfim. Não é legal. É. Não é legal pra aeronave. Beleza? Vamos falar lá do... Exato. Do outro tipo de instabilidade agora. De turbulência. Lá. Nuvens em onda. Ali, ó. Ok. Nuvens em ondas. Esse ali é ótimo, né? Como se tivesse... O meu dedo apontando, né? Exatamente. Então, aí... Você tem outros exemplos na internet mais acentuados que esse. O céu todo ondulado e tal. Mas por que eu peguei esse aí? Porque esse é interessante. É apenas uma pequena parte do céu com nuvens em onda. Pode ser difícil de visualização. Tá? E você tem ali, ó. Nuvem. Ar claro. Nuvem. Ar claro. Nuvem. Ar claro. Formando uma onda. Certo? Isso aí é um movimento, literalmente, de onda na atmosfera. Tá? O vento passou por alguma montanha. Algum... Alguma formação geológica. Que deu... Esse... Esse balanço. Essa onda. Característica de onda pra ele. Tem até uma outra imagem que eu deixei aí exemplificando. Certo. Que é aquela, né? Aquela lá. Aquela. Exatamente. Essa daí. Olha aí. Então, você tem aí, vamos supor, quatro camadas, né? Ar seco, ar úmido. Ar seco, ar úmido. O ar úmido ali à esquerda, ele tá úmido, mas não tá condensado ainda. Beleza? Então, tá vindo, tá soprando em direção à montanha. Chegou na montanha, não pode atravessar ela, ele sobe. Subiu, ele vai ser resfriado. Ou seja... Aquela questão do ar quente subir, né? Lembra lá do ponto de orvalho? Sim. Lá atrás que eu falei. Uhum. O ar estava úmido, porém, ainda não era a temperatura do ponto de orvalho. Quando o ar sobe, ele esfria, porque atinge uma camada um pouco mais fria da atmosfera, também esfria por compressão adiabática, e atinge o ponto de orvalho. Aí, o que acontece com ele? Condensa. Uhum. Condensou, formou nuvem. Sim. Passou da montanha, ele desce de novo. O que acontece? Ele aquece. Aquece por quê? Volta para uma área mais quente da atmosfera, também por compressão adiabática. Eu falei compressão no outro, né? Falei errado. Expansão adiabática faz ele esfriar, compressão adiabática faz ele aquecer. Beleza. Então, beleza, formou a nuvem, desceu, dissipou a nuvem. Aí, só que esse movimento de onda, ele continua. Certo? Como se fosse um pêndulo, né? Mesmo não tendo... Mesmo não tendo outra montanha à frente. Porque você criou uma instabilidade ali, uma turbulência na atmosfera. Você criou um ar turbulento. Entendeu? Então, como se fosse um pêndulo. Você joga um pêndulo para o lado, ele vai para o outro, volta para aquele lado, vai para o outro, volta para aquele lado. É Newton, né? Isso aí. Sim. Então, é a mesma coisa. O ar vai adquirir um movimento ondulado. E vai formar essas nuvens. Só que quando o ar adquire esse movimento ondulado, ele deixa de ter um fluxo laminar para ter um fluxo turbulento. Então, o que acontece com a aeronave que passa ali? Pega a turbulência. Pega a turbulência. Então, o piloto, ele vai olhar. Se ele ver nuvens daquele tipo lá, que nem da outra imagem, formando aquela ondinha, né? Nuvem sim, nuvem não. Nuvem sim, nuvem não. Nuvem sim, nuvem não. Ele pode esperar uma turbulência ali. Não tão pesada quanto a turbulência de um CB. Claro. Mas aquela turbulênciazinha que o passageiro, Pax, derrama a Coca-Cola dele. Sim. E já grita achando que vai morrer. Beleza? Sim. Beleza. E isso é interessante porque, às vezes, você não tem a formação da nuvem. Tá vendo? A gente tá ali dry air. Não formou nuvem. Mas a turbulência existe. Entendi. Tipo, quando o ar tá seco por ele, ainda tá ventando, passando por uma montanha, o processo é o mesmo da onda. Só não forma a nuvem, porque o ar tá seco. Então, você tem o que eles chamam de turbulência de ar claro. É clear air turbulence. Turbulência de céu limpo. Sei lá. Onde você não tem CB, não tem nuvem em onda, mas de repente você atravessa uma turbulência. É por esse motivo aí. Nesse aí, infelizmente, não tem indicativo visual. Mas pelo radar ali meteorológico, dá pra pegar. É. O radar meteorológico, é interessante você falar de radar. Ele só reflete em... Se o ar estiver limpo, ele não dá retorno. Então, nem ali não... Nem ali não vê. Você pode ter, assim... Você pode pensar lá na frente, né? Tipo, o aeródromo tá com vento de 270. Aí a... Sei lá. Naquela mesma proa, antes de chegar ao aeródromo, tem uma montanha. Entendi. Então, você já sabe que depois da montanha, você pode encontrar esse tipo de coisa aí. Entendeu? Uhum. Se você voar ali, mais ou menos, nesse nível. Mas, se você tiver... Por exemplo, se você já estiver aproximando... Já em approach, você pode pegar uma coisa desse tipo aí. Se tiver montanhas próximas, entendeu? Uhum. Dependendo do vento também. E aquele wind shear? É, o wind shear. O wind shear é interessante. É cisalhamento de vento. Nada mais é do que... Diferentes direções de vento e diferentes altitudes. Então, lá no... No skill T, lembra que você pesquisou? Lembro. A rádio sondagem, tem as barbelas de vento na lateral ali. Por ali, você pode ver se tem cisalhamento ou não. Se todas elas estiverem apontando mais ou menos na mesma direção, Você tem fraco cisalhamento. Se elas estiverem com mudança brusca, Você tem forte cisalhamento. Entendeu? Então, isso pode acontecer próxima à superfície, Longe da superfície, De um nível para o outro. Tem escalas, né? Se você pegar um cisalhamento, tipo assim, muito acentuado em baixos níveis. Tipo, em 1000HPA, Lá, em 1000 milibares, você está com um vento de leste. Uhum. Sei lá, 10 nós. Em 980, você está com um vento de noroeste e 60 nós. Cisalhamento violento. Em baixos níveis. Entendi. Entendeu? Mas é raro isso acontecer, assim, com essa intensidade. Entendeu? Mas você tem que ficar de olho lá. É mais um bom motivo para olhar a rádio-sondagem do aeródromo. Uhum. Porque quando ele solta o balão, Quando o balão começa a subir, Obviamente, ele começa a ser carregado pelo vento, Se distancia do aeródromo. Mas nos baixos níveis, ele ainda está sobre o aeródromo. Então, você vê... Eu falo aeródromo, mas serve para aeroportos também. Sim. Tem maneira de falar aeródromo. Você tem ali o cisalhamento, se existir em cima do aeródromo. Beleza? Cisalhamento também interessante para formar tempestades do tipo supercélula. Lembra que eu falei lá? Sim. Você tem tipos de tempestade, né? Então, rapidinho aqui. Você tem a célula simples, que é aquele CB de verão. Formou, corrente ascendente. Fase madura. Choveu, corrente descendente. Discipou. Acabou. Você tem a multicélula. São vários CBs juntos. Em ciclo, né? Umas formando, outras dissipando. Umas fazem madura. Enfim. Você tem a linha de instabilidade. Que são os CBs arranjados em linha. Formação de uma linha aí. Como se fosse uma linha de frente. Comum ver em frentes frias. Frentes frias, né? E você tem a supercélula. Que é uma tempestade muito mais violenta. A corrente ascendente dela também gira. Que é uma corrente ascendente rotativa. Por isso, ela dura muito mais tempo. Ela é uma tempestade organizada. Que é uma tempestade organizada. A corrente ascendente vai separar a ascendente. A ascendente vai matar a ascendente. Entendeu? Sim. E para que a corrente ascendente possa girar. É preciso cisalhamento. Entendeu? Diferentes direções do vento. Em diferentes níveis. Então, cisalhamento. Junto com instabilidade. É um indicativo de tempo severo. Muito forte. Beleza? Beleza. Excelente. Então, eu acho que isso aí... De boa, né? Já tem alguma dúvida aí? Alguma outra pergunta? Até o momento, sem nenhuma pergunta adicional. A gente falou aqui de instabilidade. Formação das nuvens, né? A gente falou de formação das nuvens? Sim, mais ou menos. Falamos de formação. Mas aí, formação de uma nuvem a nível... Microscala é uma outra parada já. Mais complexa. A gente falou de formações de nuvens quando tem condições, né? A instabilidade... O processo de colisão com a liessência. O processo de... Das micropartículas que servem de núcleo para as gotículas de água. Enfim. É uma parada doida. Show de bolota. Microscala, entendeu? Mas, resumindo, é isso aí. A gente deu aquela passada... Digamos, cobrimos aí alguns tópicos da meteorologia básica, né? Sim. E uma coisa bem visual. Para ajudar um pouco a galera aí. Tenho certeza que... Os pilotos de aviação comercial e militar têm a maioria desses conhecimentos. Alguns até a mais. Entendeu? Sim. Conhecimentos a mais do que eles. Outros bizus para passar também. É sempre bom a gente poder... Tá contribuindo. Interessante falar que no primeiro período... De meteorologia lá... Tinha um... Ele era... Da... Da TAM. Da TAM. É. Foi com 3.600 horas. No momento que ele adentrou o curso de meteorologia. Justamente para pegar esses conceitos aí, né? Sim. Mas ele era Copila ainda. Não estava voando muitas... Eu sei que em alguns voos o Copila é Pilot Fly, enfim. Uhum. Mas ele contou que ele era Copila. Estava com 3.600 horas. E entrou no curso para poder pegar esses bizus de meteorologia mesmo. Se aprimorar. Sim. Tem uma troca de ideia bem interessante. Excelente. É. É assim... É algo complexo, né? Não é tão simples. Claro que a gente explicou em termos mais simples aqui, né? Quer dizer, o senhor explicou em termos mais simples aí. Mas enfim. É algo que para voar na vida é necessário saber. Não tem como, né? É. É a mesma coisa de você querer, sei lá, ir correr, mas não saber andar, né? Exatamente. Não tem como. Enfim, para a gente aqui no Simulação vai ser interessante porque a gente vai conseguir identificar as nuvens, né? Às vezes ele saber, é um conhecimento que eu mesmo vou rever esse vídeo aí várias vezes aí para mim adquirir ele aí até pela própria vida real também, né? Que vai me ajudar muito aí. E é isso. Quer falar alguma coisa a mais sobre meteorologia? Pensa que a gente passou, pincelou em tudo aí. É, a gente passou por bastante coisa, mas meteorologia ainda é muito mais do que isso. Sempre. Para a galera que pensa em cursar e tal, cara, muito bom. Eu amo meteorologia, é minha paixão, entendeu? Aham. Mas é um curso difícil, não é impossível, tá? Pode esperar bastante cálculo, física, estatística, física experimental, programação, tudo isso. A parte da meteorologia é show de bola, cara. Sim. Mais a parte do cálculo, a coisa pesada, né? É como se fosse a engenharia. Só que eu digo que é uma engenharia mais difícil. Sim. Estatística é aquele negócio, matemática não tem para onde correr. Até na psicologia tem estatística. Exatamente. Não adianta. Exatamente. Estatística lá é pesada também. Tem estatística 1 e 2. Sim. E sempre voltada para parâmetros meteorológicos. Isso que é interessante. Sim. Exatamente. Que os parâmetros meteorológicos não são algo, não é algo tipo, como que eu posso dizer, sempre 8 ou 80, né? Mas enfim. Você vai pegar aquela série de dados assim, né? Depende do que você... Tipo, ele vai te dar lá uma série de dados de 30 anos. Aí vai te dar lá. O que foi medido no dia tal? Aí, pressão, umidade, temperatura, direção do vento, etc. Aí tu pega tudo isso aí. 30 anos. Analisa. Faz uma estatística que monta. Clima. Porque tempo e clima são coisas diferentes. É mais um bizu aí. Sim. Qual que é a diferença? Clima. Clima. É aquela condição entre aspas permanente do local. Aquela condição que você pode esperar. Um clima é definido assim... Por padrão, no mínimo 30 anos de observações. Então, Rio de Janeiro, você pode dizer que tem um clima quente e úmido. Que nos últimos 30 anos foi assim. É. Aí você tem as classificações de Copen, né? Do clima. Você tem uma poada de classificações. Tive que decorar tudo isso pra passar na época, enfim. Lindo. Mas o clima é o que você pode esperar. Daquele local. Eu falo assim, cara, ontem tava sol, hoje tá chovendo. Isso não é clima. Isso é tempo. Entendeu? Então, uma mudança do tempo. Quais são as condições do tempo? Muito se fala, né? Condições climáticas. Beleza. Todo mundo entende condições climáticas daquela forma. Eu não tô falando pra mudar, entender diferente condições climáticas. Que mesmo assim, mesmo que seja assim, já virou um padrão. Sim. Falar, né? Ah, devido às condições climáticas, beleza. Show. Mas, se você for ver ao pé da letra, clima é uma coisa, aquela condição que você pode esperar. É aquela condição permanente daquela região, né? Por exemplo, a região sul tem um clima temperado. Um outro estado do Brasil, vamos supor ali, São Paulo, vamos supor que tem um clima tropical de altitude. Não digo que é esse, mas só tô dando um exemplo. Sim, sim, sim. Aí, quais são as características do clima tropical de altitude? Vai lá, é quente, mas a temperatura não chega tão alta, não tem grande variação. Pode ter temperaturas frias determinadas as épocas do ano. Enfim. Entende o que é clima? Clima, você tem essa nomenclatura, que pela nomenclatura você pega o que você pode esperar daquele local. Sim. Durante o ano, durante um período de tempo. E tempo é só a condição do tempo vigente. Perdão, naquele dia. As mudanças, né? As mudanças. Dados de dia após dias. É. Pô, vai entrar uma frente fria aí, cara, falou de tempo. Não de clima. Entendeu? Poxa, é chuva, caramba, choveu no Nordeste. Nordeste é clima árido. Sim. Certo? Mas naquele dia choveu. Entendi. Então, o tempo naquele dia qual foi? Chuvoso. É a mesma coisa do deserto, né? Diz que, eu não sei, essa informação tem que confirmar ela. Mas, por exemplo, no deserto do Atacama, foi o deserto que ficou um maior período sem chover, né? Então, o clima dele é um clima desértico, né? Sem chuva e tal. Mas, às vezes, pode chover. Às vezes, pode chover. O clima da... O clima da Antártica. Qual você imagina que é? Gélido? Sei lá. É um clima árido. Árido. Árido, porém polar. Chama-se de polar árido. Por quê? Tem pouquíssima chuva. Pouquíssima precipitação. É igual um deserto. Só que gelado. Entendi. Entendeu? Então, é polar árido. Então, você vai vendo essas nomenclaturas de clima e é bem interessante também. Tchau. Tchau.